Estamos começando o BBB 2024 aqui pela empresa TP Fest. Se você quer assistir TV online, é só acessar o nosso site www.tpfest.com.br. E o décimo eliminado do BBB foi Rodriguinho com 78,23% dos votos, o que já era esperado. Lucas obteve 14,82% e Fernanda 6,95% dos votos. Rodriguinho, em entrevista, disse que é gratificante e foi uma experiência muito linda participar do BBB. E após ver vários momentos, declarou que não tem medo do cancelamento e pediu desculpas pelas suas ações. Disse também que se ele errou, ele pede desculpa porque não foi a intenção dele magoar ou ofender ninguém lá dentro da casa. E nesta manhã, Isabela e Davi estranharam um telão na sala com uma imagem de biblioteca. Isabela disse, será que algum sinal, confessionário e a dispensa estão fechadas? O que será isso, Davi? E Davi, sozinho na academia, montou a sua estratégia caso ele ganhe a prova do líder nesta próxima quinta-feira. Ele disse para ele mesmo que seus alvos são Bim, Vanessa, Fernanda e Lucas. Mas quem ele manda direto para o paredão, sem direito à prova de bate-volta, é Bim. E hoje, é quarta-feira, tem festa da líder Bia, que irá transformar o BBB 2024 em um camelódromo. E na próxima sexta-feira, tem festa com a apresentação de Wesley Safadão, com vários hits para os brothers. Para você curtir tudo e não perder nada, é só acessar a nossa TV online, www.tpfest.com.br e ficarem ligadinhos na TP Fest.